Música Você é filho de casa vestido E como seu herói favorito Demorou uma surpresa para além da fantasia Com profunda era sua ferida Ele volta só no ano 2 Mas não tem x que atinja A vida não é com os desenhos japonês Que assistindo juntos depois da escola Não esperem naquele vão pra parar de sentar Não podemos avançar ou buscar Se lembra de atriz que você pensa o suficiente Para alagar o balão E você pega um resfriado E o que tem pra trás Cada dia que passou Em torno de uma surpresa Diante do futuro Música Música Hoje acordei com a notícia que a clínica é nada de novo Um lugar mais tranquilo que a última clínica Mas você me viu pra não receber a visita Nossa história nos traz como um frio Vai ter todos os episódios da TV desenhada E só por hoje Só por hoje Jogue fogo nos sapatos Música